Alegra, temos 9 âmbitos... pelascações da presença. Pelascações da presença. tiara! Tiara, agora vai entregar. liga! a ale! cabrinha, e o último a nossa avalora que jogamos no panoronis que não venha de ser tímulo a campeã pessoa do Sting bevevendo a Bíblia 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 Bom dia em que nós vamos! Andalucosa! Aplausos Aplausos Leão! Aplausos Bat virgulhando Aplausos Ah a plus O que é o que é o que é o que é o que é? Aplausos Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.